Eu acredito e sempre acreditei que para que a nossa música fique grande, fique forte, tem que ser dessa maneira, nos juntar. É o que nós estamos fazendo e é o que nós fazemos já há algum tempo. Nos reunimos, conversamos e sempre buscando projetos para que nós possamos sempre estarmos juntos. Esse é um projeto de comparsa, eu falei com o Pirisco, o que eu tenho que fazer para estar lá em Porto Alegre, no Amadeus, com o clube da esquina. E ele disse, é só tu e eu estou aqui. Sempre junto, meu irmão, sempre junto, somos todos comparsa. De quem vai sozinho em algum lugar, mas tem que ir, sempre nos juntar. Quero dar mais um, meu irmão? Pô, gostei da fata do Bondevércio, eu não tinha. E o mestre, deixa eu ficar com o clube da fata do Bondevércio, eu quero dar mais um abraço. Alegre do Bondevércio, eu quero dar mais um abraço. A fumaça do palheiro é um trem, que me leva onde eu quiser. Buenos Aires, Nova York, do Guaiana, ou outro pago qualquer. Na bagagem, um pouquinho de dinheiro, na bomba, baixo e violão. Pra quem canta, o limite é a garganta e a bandeira, o coração. Já ouvem a mãe, eu vou partir. Algo diz que esse é o caminho que eu devo seguir. Manda um beijo pra vó, me avisa pro mano, a gente se vê por aí. Já ouvem a mãe, eu vou partir. Algo diz que esse é o caminho que eu devo seguir. Manda um beijo pra vó, me avisa pro mano, a gente se vê por aí. Manda um beijo pra vó, me avisa pro mano, a gente se vê por aí. Manda um beijo pra vó, me avisa pro mano, a gente se vê por aí. Se inscreva no canal. E a cortina da fumaça do palheiro Não me deixa enxergar E já tá ficando tarde, perigoso Já é hora de voltar Lá em casa já tem gente preocupada E com saudade de mim É um aviso aos passageiros Que a viagem tá chegando ao seu fim É minha mãe eu vou voltar Algo me diz que amanhã bem cedinho eu devo chegar Pede um doce pra vó e avisa pro mano Que eu tô voltando pra ficar É minha mãe eu vou voltar Algo me diz que amanhã bem cedinho eu devo chegar Pede um doce pra vó e avisa pro mano Que eu tô voltando pra ficar Pede um doce pra vó e avisa pro mano Pede um doce pra vó e avisa pro mano